A 75ª edição dos Jogos Forazes vai começar. As regras estão definidas. Eu quero que esqueçam tudo o que acham que sabem sobre os jogos. Ano passado foi brincadeira de criança. Esse ano vão lidar com o assassino dos experientes. Os participantes estão preparados. Lembra que ainda aposto em você, garota de anos. O jogo vai começar. Por causa dela, todos pensam que são invencíveis. E só os mais fortes sobreviverão. Você e eu sabemos que só uma pessoa vai sair daqui com o vil. E vai ser um de nós. Jogos Forazes em Chamas. Ninguém nunca ganha os jogos. Ponto final. Eu acho que esses jogos serão diferentes. Segunda em Tela Quente.